Já falta lá Dá uma passada no som, bota a briga na sala Enquanto existir Deus no céu O urubu não come folhas Enquanto existir Deus no céu Eu vou cantando, gente boa Enquanto existir Deus no céu O urubu não come folhas Enquanto existir Deus no céu Eu vou cantando, gente boa Tem um ex-chamba Com a gente, minha mãe me disse Com a gente, minha mãe me chama Com a gente, minha mãe me disse Com a gente, você nasceu De pra viver contente, com você e com toda a gente Deus está no céu olhando, ele passando harmonia Só de repente de você viver essa alegria Minha mãe me chama Com a gente, minha mãe me disse Com a gente Minha mãe me chama Com a gente, minha mãe me disse Com a gente, minha mãe me chama Com a gente, minha mãe me disse Com a gente Descobrir a lua Querem descobrir o sol Você é um com ação guerreiro Com a gente, minha mãe me chama Com a gente, minha mãe me chama Com a gente Com a gente E assim, minha mãe me chama E assim, minha mãe me chama Com a gente